Amor a Baby, uma das maiores da América Latina e um conselho de mãe pra mãe, vem comprar aqui, porque tem tudo que você precisa num único lugar. Olha, os kits coordenados à pronta entrega, toda a parte de confecção e eles compram em tanta quantidade que o preço é repassado pra você. É muito bom! Dá uma olhadinha na promoção, olha, tem mijão de malha R$ 5,99, bora e manga curta por R$ 6,99, por R$ 9,99, bora e manga longa, bora e manga longa com malha canelada, mijão canelado sem pé e mijão com pé reversível listrado e liso e tem bônus, quanto mais você compra, menos você paga. Gastou R$ 3.100,00 de bônus, R$ 5.200,00, R$ 10.500 e pode chegar até R$ 2.500,00 esse bônus. Pura e cultura leve e pesada, chupeta, mamadeira, as banheiras, cadeirão, os bercinhos, chiqueiro, as cadeirinhas pra carro e os carrinhos nacionais importados, as melhores marcas, tudo num único lugar. E esse paredão maravilhoso, aqui você pode montar conjuntos com bolsas, mochilas, frasqueiras, malas, tem tudo isso e muito mais, é a Mura Baby, mamãe, não dá pra perder, tem que correr pra cá, hein? Saiu do elevador aqui nesse piso, você vai encontrar um mundo encantado, mamãe, porque são mil metros quadrados e 60 dormitórios, totalmente montados e decorados, tem tudo num único lugar, inclusive o ateliê próprio, pra personalizar, traz o seu sonho pra cá. E tem promoção especial, compra o berço mais cômoda, ganha colchão, berço mais cômoda, mais armário ou cama, poltrona Gabi, berço mais cômoda, mais cama, mais armário, colchão e poltrona Gabi. Vem pra cá, ah, e chega na porta da sua casa também, pro Brasil todo. Duas lojas, aqui no Brás e também lá em Moima, atrás do shopping Ibirapuera. É a Mura Baby. A Mura Baby.